O cadáver foi localizado pelo capataz da fazenda Luir Garcia, que acabou acionando o corpo de bombeiros por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira. Ele estava realizando o trabalho normal de seu cotidiano na fazenda quando percebeu o odor vindo do rio e, ao se aproximar, percebeu algo estranho preso à agalhada de uma árvore. Luir Garcia foi quem acionou o corpo de bombeiros. Luir contou como localizou o corpo. Esse corpo ali, para o que a gente vê, ele está há mais de 10 dias já na água. E se for essa pessoa, era uma pessoa já de idade, que parece que está até com alguns problemas mentais. Isso, ele tinha uns distúrbios. De repente caiu no rio ali e não conseguiu sair. Ele provavelmente tentou varar o rio, alguma coisa aconteceu assim. Que se ele varasse para cá, se é a pessoa que a gente está imaginando, se ele varasse para cá, a gente conhecia. Daí a gente dava jeito de chamar um familiar ou levar até a família. O corpo de bombeiros de Pato Branco vai realizar agora o resgate do corpo. E familiares, em tese da vítima, já estão aqui no local e fizeram um reconhecimento ainda extraoficial. Como o corpo estaria aqui neste local já há alguns dias em adiantado estado de putrefação, fica difícil reconhecer aqui do local, da margem do rio. Mas seria o corpo do senhor Jair Nonato, de 56 anos de idade. O corpo de bombeiros vai agora realizar o resgate do corpo, trazê-lo aqui para a margem, onde o Instituto Médico Legal de Pato Branco irá realizar, então, o translado para o IML em Pato Branco, onde somente, então, será feito o reconhecimento oficial. Os bombeiros desceram o barranco e entraram na água para realizar o resgate do corpo, já em adiantado estado de decomposição. Acredita-se que tenha se afogado há vários dias. Familiares de um homem que estava desaparecido há 16 dias estiveram no local. O filho de Jair Nonato, 56 anos, Luciano Nonato, esteve no local e praticamente confirmou se tratar do corpo de seu pai, Jair. 16 dias que está desaparecido. Tudo leva que seja ele, mas não dá para ver bem. Está ali no meio do rio, assim? As roupas que ele saiu a última vez que vocês viram? É, parecido. As que ele estava usando, o último dia que desapareceu. O que ele estava usando naquele dia? Calçadinhos escuras e uma brusa preta. Parece que o senhor reconheceu também a cinta ali, né? A cinta, pela cinta e a calça. Eu acho que não dá para ver bem, mas acho que quase certeza. E seu pai, o Jair Nonato, ele saiu de casa para passear? Qual foi o último contato? O último contato foi no domingo que ele desapareceu. Então, 16 dias atrás. 16 dias atrás que ele foi lá em casa, no domingo foi a última vez que eu via. Foi passear na sua casa? Foi, que ele sempre vai lá. E daí saiu para retornar para a casa dele? E para retornar na linha Palmeirinha. Onde ele reside. Onde ele reside. Desde esse dia não apareceu. A polícia civil e a polícia militar estiveram no local, realizando levantamento e perícia em local de morte. Somente o laudo do Instituto Médico Legal poderá confirmar se a causa foi de fato afogamento. Mas, a princípio, a situação está sendo tratada como morte acidental por afogamento. O homem deve ter caído no rio e, como o nível das águas estava alto nos últimos dias, acabou perecendo afogado.